Fui convidado para fazer uma parceria e co-produzir o evento chamado Absolute Fighting Championship, o 2 e o 3. Fizemos esse evento em Moscou e eram dois eventos que eram dois dias diferentes. Um era no dia 30 de abril e o outro era dois ou três dias depois, no dia 2 de maio. O evento de abril era um torneio de oito lutadores, no qual o Travem lutou. E no evento número 2, que foi chamado Absolute Fighting Championship, número 3, o Leonardo Castelo Branco lutou uma super luta com o Igor Wolfgang. A gente foi para a Rússia em 5, que foi o meu técnico, que era o Cláudio Coelho, o Travem, o Fábio para ajudar a gente e o Marcelo Alonso, que era o nosso repórter. Na primeira semana lutou o Travem, eram três lutas numa noite. Nós ficamos extremamente preocupados. Graças a Deus as lutas não foram muito longas, eu consegui finalizar as duas primeiras com aproximadamente 3 minutos de luta. E depois, a última luta final, eu ganhei por interrupção do árbitro. E depois tinha noite de gala, que eram lutas casadas, de lutadores russos com brasileiros, americanos, enfim, entre os russos e russos. E como luta principal, tinha pano de fundo a minha com o Igor. E era um cara que era o ídolo local. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum que o Ogonchans perdesse aquela luta. As regras eram pouquíssimas. Não se usava luva em grande maioria dos eventos. Os protetores e tal, enfim, não tinham um padrão de uniforme, um padrão de proteção. Seriam 5 árbitros neutros. Na verdade, foram 3 russos e 2... Perdão, os jurados, né? 3 russos e 2 americanos. Era a minha estreia no Vale Tudo. O cara já vinha de 10 lutas de... Eu sei que ele tinha 10 knockdowns. Não sei quantas lutas ele tinha. Eu sei que ele tinha 10 knockdowns. Tinha ganhado um brasileiro. De uma forma até que a gente ficou, assim, impressionado. Foi só essa luta que eu vi dele. Trechos pequenos. Quer dizer, não tinha muita ideia. Sabia que ele fazia um pouco de sambu. Era um kickboxer. E era a minha estreia. Então, quer dizer, eu peguei uma pedreira, assim, de cara. E a luta foram 35 minutos. O Igor... Estava muito escorregadinho. Um cara que não era bobo. Ele sabia se defender bem no chão. E no momento da luta, o meu córner praticamente não pôde ficar, né? Teve uma certa retaliação externa. Literalmente foi uma guerra. Coisa dentro do ringue. Eu taquei de volta. Quer dizer, o juiz tentando durante a luta, coisa que não era estipulada. Que eu levantasse, que eu não tinha que levantar. E forçando que eu levantasse, me puxando. Só que isso, infelizmente, a fita da luta foi editada. Então, eu não pude ver os 35 minutos de luta. O que foi passado para o público foram 23. Castelo levando vantagem o tempo todo. Botando para baixo. Montando. Quase finalizando. E os russos não acreditando naquilo. E quando batia o gongo, aí sim nós recebemos latada, mas não no corne. Jogaram tudo que podia na gente. Até que o Frederico Latenda tomou uma atitude. Foi um dos momentos da minha vida que são inesquecíveis. Que a gente teve que enfrentar, sei lá, 1.500 russos. E eu tive que ter presença de espírito. E encarar e pagar. E dar uma dura. O mais impressionante que é o castelo. Toma uma joelhada na cravícula. E luta quase aí 10 minutos com a cravícula quebrada. Da qual nem ele sabia. Levando uma vantagem grande. Acabou a luta. O que que aconteceram? Deram vitória lá para o Volchancher. De acordo que... De uma maneira que ninguém entendia aquilo. Aí que a gente via o que que era a proteção. Que deram a vitória para ele primeiro. Porque eram três juízes russos. Deram para ele. Os dois americanos para mim. Só que depois a comissão lá do evento e tal. Enfim, resolveu voltar o resultado e dar como empate. E aí a pior parte vem depois do evento. Por quê? O sangue esfriou. Castelo veio para o quarto. Quando chegou no quarto. Meio que começou a passar mal. Quando nós olhamos para a cravícula dele. Que até então ele não tinha percebido. Começou a inchar muito. E a região ficar preta. E aí aquilo nos preocupou. E ele começou a passar mal. Vomitando muito. E aí a gente... Começamos a providenciar de ir para o hospital. Pedindo para o médico parar de fumar. E não. E ele falando não. Que não ia parar. O pior hospital do Brasil. Seria cinco estrelas em relação àquilo. Uma coisa que eu não via. Há muito tempo. Eu fui tomar injeção com uma seringa. De vidro. E com aquela agulha aqui. Que eles eram... Eles eram esquentados. E esterilizados. Através de água quente. E tomava remédio com aquilo. Com a injeção com aquilo. Eu não tive outra opção. Acabei tomando. E o mais assustador. Quando a gente foi para o raio-x. A gente entrou no raio-x. Era um varal de roupa pendurado. Com uma pessoa dormindo. Que eu acho que era o técnico. Enfim. Do raio-x. E foi horrível. Porque era um hospital com doentes mentais. Tipo um manicômio. E cara. E foi horrível. Não deu para pregar o olho. Porque não tinha enfermeiro no hospital. Depois de um certo horário. Só os guardas na porta. E lá dentro. Os malucos andavam livremente. Para todos os lugares. E a gente não sabia o que fazer. Então foi uma noite de terror e pânico. E pior disso tudo. No dia seguinte. Era o dia da nossa viagem de volta. E aí. Quando chega de manhã. A notícia do Trave e o Castelo. Que o médico não queria liberar. O Castelo. E mandou que eu. E o Marcelo Alonso. Fossem lá. Para ver o que podia fazer. Você imagina que loucura. A gente com a passagem marcada para a noite. Tá bom. Vamos para lá. E quando chegou o médico. O médico muito esquisito. O cara. O médico daquele. Fumando. Jogando fumaça na cara da gente. Tentando entender. E aí. Chamaram o Castelo. Quando a gente apontava para o Castelo. Se estava tudo bem. Fazendo através de sinais. E o. E o. E o. E o. Marcelo Alonso. Tentando se. Se explicar com o cara em inglês. Da melhor maneira possível. Mas aí o cara não estava entendendo. Rapaz. Aquilo foi me esquentando. E eu falava assim. O Castelo aqui fortão. E o cara aqui. Eu falava para o cara assim. Ô. Libera o cara. Porque nós temos que ir embora hoje. E o cara não entendendo nada. E o Castelo cheio de dor e rindo. E o Marcelo Alonso. Extremamente educado. Falava para mim assim. Claudinho. Pelo amor de Deus. Não fale isso não. Mas eu falei. Ô Marcelo. Se ele não está te entendendo. Ele vai me entender em português. Mas aflabou que foi uma confusão danada. O Claudinho daquele teu jeito hilário. Conseguiu que a gente saísse do hospital. O Alonso. Com o seu inglês também. A gente conseguiu sair do hospital. Para poder voltar para o Brasil. Porque de hipótese alguma. Eu ia querer ser operado lá. Foi constatado. Quando eu cheguei no Rio. O próprio médico que me operar falou. Não dá para operar agora. Porque você está com edema muito grande. Você teve um sangramento enorme. Porque o osso. E como você continuou lutando com ele quebrado. Ele rasgou tua musculatura. Você teve uma perda de sangue. Muito grande. Você está em estado de anemia. Quer dizer. E para agravar mais. Ele falou que se eu tivesse. Eu dei sorte. Porque tem a subclávia. Que é uma artéria que passa por baixo. Está da clavícula. Poderia ter dado uma picada nela. Um corte. E aí meu amigo. Um abraço. E assim foi a história do castelo naquele hospital chamado por Marcelo Alonça de Hospitrevas.